Esse é o amendoim forrageiro, bonito o amendoim forrageiro, esse amendoim aqui, amendoim forrageiro, dá para substituir a grama em jardim, e é bonito, dá uma florzinha amarela, bastante florzinha amarela, amendoim forrageiro, pegar um galinho aqui, amendoim forrageiro, ele substitui bem a grama, é grama em jardim, para plantar você pode pegar um galinho desse aqui, fincar no chão, ele nem estaca, está aqui, bonito o amendoim forrageiro, ele substitui bem a grama, o gado gosta também, é nutritivo, eu vou colocar os dados dele no, abaixo do vídeo no YouTube, amendoim forrageiro, beleza, ok?